O que é a maré baixa? Quando a maré baixa, formam-se entre as rochas poças de maré. Algumas ficam isoladas do mar menos tempo do que outras. São as poças mais em baixo, mais perto da linha de água. Outras ficam mais em cima. Logo, passam muitas horas até o mar chegar outra vez. Nas poças que ficam mais tempo isoladas do mar, a água que fica presa pode alterar-se. Todos os dias, a água do oceano Atlântico atinge um ponto máximo na praia. Depois, começa a recuar até atingir um ponto mínimo. Estes pontos máximo e mínimo acontecem com uma diferença de quase 6 horas. As marés são a lenta e constante subida e descida do nível da água do mar todos os dias. Muitos seres vivos podem ser observados nestas poças. Alguns vivem sempre nelas, mas só podemos vê-los durante a maré baixa, enquanto que outros só lá estão porque ficam ali presos quando o nível da água desce. Durante a maré alta, estas poças ficam cobertas pela água e novos animais e algas podem entrar ou sair. Podemos visitar a mesma poça muitas vezes e encontrar coisas diferentes de cada vez. Os animais e algas da costa estão adaptados a viver nestas zonas. A zona em que o animal pode viver depende da forma como consegue aguentar certas condições. Isto significa que o animal pode ser exposto a temperaturas extremas, muito altas e muito baixas, e por isso pode apanhar muito calor e muito frio. Também tem de suportar a luz do sol, apanhar com a força das ondas e suportar altas concentrações de sal. A água evapora-se e o sal fica mais concentrado nas poças, sobretudo nas mais pequenas. A maioria das algas são verdes, vermelhas e castanhas. As grandes algas castanhas, que se chamam laminárias ou correias, sofrívem descobertas durante a maré baixa, desde que os alpicos das ondas as mantenham molhadas. Nestes abrigos, eles estão protegidos da luz solar e da força das ondas e do vento. A alface do mar cresce na beira das poças e é o alimento preferido dos orixes do mar. O fundo das poças de maré é coberto pela alga calcária, que é a cor de rosa. As esponjas são animais muito primitivos, que não se mexem e estão fixas às rochas. Aspiram a água para tirar oxigênio e partículas orgânicas para a sua alimentação. A esponja cor de laranja ou amarela e a castanha esverdeada são duas esponjas frequentes em zonas abrigadas, fendas e pequenas escavações. As anémenas são animais latinosos e muito bonitos, com várias cores. A sua boca está rodeada por tentáculos, pequenos braços e equipados com células especializadas, que são a sua única arma de defesa e ataque, capaz de paralisar uma presa, como por exemplo um pequeno peixe. Quando a maré desce e as rochas ficam a descoberto, uma das anémenas esconde os tentáculos, transformando-se numa boba gelatinosa, para evitar a perda de água. Esta espécie é conhecida como o tomate do mar ou o morango do mar. A barroeira é um animal que constrói fantásticos castelos com areia e pedacinhos de conchas. Consegues facilmente descobri-la pelas construções arenosas que cobrem as rochas e que têm o aspecto de favos de mel. Deves ter cuidado para não destruir estas construções. As cracas, os balantes e os percebes são animais que estão fixos nas rochas. Quando estão cobertos de água, esticam os seus membros articulados para apanhar alimento. Os crustáceos mais familiares são os camarões e os caranguejos, pois fazem parte da alimentação humana. O camarão é um bom nadador que gosta de viver nas poças com algas. Com as suas antenas compridas, encontra mais facilmente a comida. Muitos caranguejos alimentam-se de peixes e outros animais mortos. Por vezes pode acontecer que encontres na areia a carapaça vazia de um crustáceo. Quando crescem a sua carapaça, que é muito dura, deixa de lhe servir. Então eles saem da carapaça, a que chamamos muda, e produzem uma maior que lhe sirva. As lapas são autênticas ventosas, agarradas às rochas que só se soltam quando são apanhadas de surpresa. Alimentam-se de algas marinhas fixas à rocha. O caramujo e o burrié são caracões muito bonitos, com estrias vermelhas, amarelas e verdes. Também se podem observar nas rochas. O búzio é um predador de cracas, balanos e mexilhões, aos quais ele fura as conchas para chegar à parte mole do corpo, para se alimentar. A vinagreira do mar encontra-se sobretudo em lugares com algas, especialmente na primavera, quando vem à costa para desovar. Os bivalvos incluem as ameijas e os mexilhões, são animais filtradores que se alimentam de partículas orgânicas e plantona. Muitos vivem enterrados usando o seu pé e esticando os seus cifões até à superfície da areia para poderem respirar o oxigênio da água e alimentarem-se. O mexilhão forma bancos extensos nas rochas. O mexilhão adulto pode filtrar até 30 litros de água por dia. Quando andas por cima dos mexilhões, deves ter cuidado, sobretudo para não os esmagar e também para não cortar os pés. O polvo habita as grotas das passas de maré. Possui um cérebro bem desenvolvido e olhos muito complexos. Move-se rapidamente e é um caçador ativo, sobretudo à noite. As estrelas e os orices do mar possuem centenas de minúsculos pés ambulacrais, que utilizam para se agarrarem às rochas, deslocarem-se pelo fundo, agarrarem o alimento ou livrarem-se do lixo. As estrelas no mar, em certas ocasiões, quando perdem um dos seus braços, conseguem fazê-lo voltar a crescer. E a isto chama-se a capacidade de regeneração. Existem outros animais que também têm esta capacidade de regeneração. As tenaldas dos caranguejos e dos lavagantes também podem voltar a crescer. Algumas espécies de peixes estão muito bem adaptadas à vida, na zona entre marés, mas a maioria são apenas visitantes, ficando por vezes presos nas poças de maré. O cabojo é um peixe de pequenas dimensões e de corpo alongado. Alimenta-se de malúrculos, crustáceos, larvas e pequenos peixes. Surgem por vezes aprisionados nas poças de maré. Infelizmente, muitas pessoas deitam para a água do mar o que está estragado ou o que já não precisam. Se olhamos com atenção para as ondas, em algumas pedaias vemos garrafas de plástico aboiado. No fundo do mar, ainda é pior, encontram-se pneus, latas de tinta, garrafas de vidro, pilhas e até mesmo frigoríficos. Todos estes objetos fazem mal aos seres vivos que aí vivem. Uns porque têm produtos com veneno, outros porque sujam água, alguns porque podem magoar os animais. Hoje em dia, o lixo domina os despósitos da maré, com uma grande quantidade de objetos de plástico, garrafas, cordas de nylon, restos de pesca, esferovite e alcatrão. No início da época balnear, são recolhidas toneladas de lixo pelas autarquias. Tu também podes ajudar, não deixando o teu lixo na praia. 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 Legenda Adriana Zanotto